Hora de falar de desapego e eu estou aqui com a Laura do Desapegou, que é a pessoa que mais entende de desapego, não é, Laura? Isso, Carla, esse é o nosso trabalho, né? Desapegou é entrar dentro de um imóvel, seja uma casa, uma residência, apartamento, casa, um local de trabalho e vender tudo o que tem lá dentro, Carla. Tudo que eu digo é tudo, desde imóveis, mesa, cadeira, balcão, cristaleira, coisas menores, tipo cristais, louças, antiguidades, obras de arte, utensílios domésticos, enfim, Carla, em tudo, até mil densas a gente vende. Vai do balde até aquela cristaleira de antiguidade, não é? Isso. Laura, falar em desapego nunca teve tanto sentido como agora, não é? Quais são as pessoas que estão te procurando e quais são os motivos? Bom, as pessoas estão me procurando, em geral, pessoas que estão com algum imóvel, cheio de imóveis, objetos que querem esvaziar o imóvel, seja para alugar, para vender. Até essa semana, uma cliente me ligou, eu fui até lá, com todos os cuidados, porque era um apartamento de uma tia que foi para uma clínica, ela tinha uma doença degenerativa, e a sobrinha agora está trabalhando em casa. E agora a casa ficou pequena, então a sobrinha vai ir morar no apartamento da tia para trabalhar lá no apartamento, morar e trabalhar, que é uma tendência também, né, das pessoas em casa. E daí, assim, isso é um dos motivos, às vezes as pessoas estão lá com um apartamento, uma casa parada há muito tempo, as energias paradas, e muitas vezes como é importante encerrar os ciclos, né, Carmen, para poder ir adiante. Tal, não é, Laura? Laura, e como é que funciona para as pessoas entenderem? Como é que está funcionando o desapego nesse momento? Tá, assim, as pessoas entram em contato, eu vou até o local, marcamos todos os cuidados, máscara, enfim, né, álcool gel, vou até o local, seja eu e minha equipe, uma residência, um local de trabalho, a gente faz uma avaliação de tudo que é possível ser vendido. O que é avaliação? É ver o que tem de dinheiro ali dentro, o que é possível vender e o que está, essa avaliação não é cobrada. Depois a gente organiza a venda, no sistema, a pessoa vai lá, compra e leva, e no nosso trabalho a gente ganha uma comissão sobre as vendas, Carmen. Então, assim, ó, gente, só para nós entendermos melhor, você só vai desembolsar depois que a venda tiver sido feita, tá, e vai ter um acerto prévio do percentual, é isso aí, não é, Laura? Isso mesmo, e também, Carmen, agora nesse período que a gente está organizando as vendas, que vai ser a venda mais, possivelmente, mais personalizada, horários marcados, né, mais individual, a gente também, nós estamos comprando mil dedos, que seriam assim, ah, a pessoa tem lá um armário fechado lá, 30 anos com as coisas que ela não usa mais, delas de enfeites, bijuterias antigas, coisinhas, assim, a gente pode também, tem a possibilidade de comprar e levar embora. Ah, isso é muito bom. E, para a gente finalizar, a Laura também trabalha com esse mesmo sistema em estabelecimentos comerciais, lojas, restaurantes, locais que, infelizmente, estão fechando, não é, Laura? Isso mesmo, Carmen, tudo é possível ser vendido. É isso aí, Laurinha, super obrigada por hoje, semana que vem a gente volta, é claro, com a Laura, mas olha aí na sua casa, faça uma análise de tudo que precisa desapegar e ligue para a Laura já, porque a fila é grande no desapegou. E aí E aí E aí